Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O estado do Rio de Janeiro tem um déficit nas contas públicas que chega a 16 bilhões de reais. E para ajudar a equilibrar o orçamento, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, homologou hoje o plano de recuperação fiscal do estado. O estado do Rio de Janeiro ganhou um alívio nas contas públicas. O governo federal autorizou a suspensão do pagamento da dívida do estado com a União até o final de 2020. Com todas as medidas previstas, o ajuste fiscal que será feito pelo Rio de Janeiro chegará a 63 bilhões de reais. Com a ajuda do governo federal, o estado vai poder usar os recursos para superar a grave crise financeira e equilibrar as contas. Esse é o primeiro passo de outros passos que nós vamos ter que tomar em conjunto. O governo estadual ainda tem muita coisa a fazer e certamente o Congresso Nacional, o governo federal, tem muita coisa a fazer em reformas que possam resolver principalmente a Previdência, como nós falamos na hora da assinatura. Nós temos gastos obrigatórios que crescem de forma permanente e as receitas não acompanham. O plano de reajuste fiscal do Rio de Janeiro tem duração de três anos, que pode ser prorrogado por mais três, se necessário. Como contrapartida à suspensão do pagamento da dívida com a União, o governo do Rio se compromete, por exemplo, cortar gastos públicos e promover aumento de receita. Em 2017, o rombo nas contas do estado do Rio de Janeiro soma R$ 16 bilhões, valor que, se nada fosse feito, chegaria a R$ 63 bilhões em 2020. O plano de recuperação fiscal prevê o aumento de receitas por meio de alterações de alíquotas e maiores contribuições. Serão R$ 1,5 bilhão em 2017, chegando a R$ 9,4 bilhões em 2020. Cortes de despesas de R$ 350 milhões em 2017, chegando a R$ 3 bilhões em 2020. Também está previsto a moratória da dívida do Estado com a União durante o regime, o que deve gerar uma economia de R$ 5 bilhões em 2017 e R$ 6,6 bilhões em 2020. Além da concessão de empréstimos ao Rio de Janeiro, que vão ser coordenados pelo BNDES e negociados com bancos públicos e privados, nos valores de R$ 6,6 bilhões em 2017 e R$ 4,5 bilhões em 2018. A companhia estadual de água e esgoto do Rio de Janeiro será dada como garantia. O ministro da Fazenda espera que a medida recupere o equilíbrio fiscal do Estado. Em resumo, o Estado volta a pagar suas contas em dia, volta a pagar, seja fornecedores, seja salários, seja pensões e seja demais despesas do Estado, aposentadorias, etc. E o fato é que a partir daí o Estado começa a voltar à normalidade que, conjugado com a recuperação econômica do país já em curso e o crescimento da economia e consequente recuperação da receita do Estado, nós teremos uma normalização das atividades do Estado do Rio de Janeiro. Muita gente, quando necessita de atendimento médico, recorre às Santas Casas, que são instituições filantrópicas responsáveis pela maior parte dos atendimentos da rede pública de saúde no Brasil. Além de internações, fazem cirurgias e transplantes. Muitas delas, no entanto, passam por dificuldade financeira. Uma lei sancionada hoje vai ajudar a mudar essa situação e fortalecer as Santas Casas com uma linha de crédito de 10 bilhões de reais. O Brasil tem mais de 1.700 Santas Casas e hospitais filantrópicos que são responsáveis pela metade dos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. Mas essas instituições vivem uma crise financeira que já fez com que muitas delas fechassem as portas. A dívida é estimada em 21 bilhões de reais. A partir do ano que vem, as Santas Casas e hospitais filantrópicos vão contar com crédito mais barato por meio de financiamentos concedidos por bancos oficiais, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES. O governo federal prevê disponibilizar até 10 bilhões de reais para esse tipo de financiamento. A lei que cria o programa de financiamento específico para Santas Casas e Hospitais sem Fins Lucrativos que atendem o Sistema Único de Saúde, SUS, foi sancionada pelo presidente da República em exercício, Rodrigo Maia. Nós precisamos das Santas Casas, nós precisamos fortalecer as APAES porque nós sabemos que com essas instituições funcionando a pressão sobre os hospitais públicos diminui. E a gente sabe das dificuldades que cada município, que cada estado e que a União tem hoje em relação a recursos. São duas linhas de crédito, uma para reestruturação patrimonial com taxa de juros de 0,5% ao ano e carência mínima de dois anos. A segunda linha é para capital de giro, com juros correspondentes à taxa de juros de longo prazo, com carência mínima de seis meses e amortização em cinco anos. Nos dois casos, a cobrança de outros encargos financeiros fica limitada a 1,2% ao ano sobre o saldo devedor. Na avaliação do representante das Santas Casas, a medida é um alívio para as instituições. Ninguém até hoje fez um trabalho que nem esse. Então eu queria deixar aqui, em nome de todas as Santas Casas e hospitais filantrópicos, o nosso agradecimento de coração ao presidente Temer e ao presidente Rodrigo Maia que hoje vai sancionar esse projeto. Já para o Ministério da Saúde, recuperar o setor filantrópico é fundamental. Constitui um grande reconhecimento de todos nós brasileiros, as Santas Casas, aos hospitais filantrópicos, que respondem por 50% de todos os atendimentos do SUS. São os mais eficientes na relação custo-benefício. Eles são um exemplo de dedicação, de solidariedade e que dão, além do atendimento de saúde, muitas vezes conforto espiritual às pessoas que lá são atendidas. Você sabia que parte dos recursos obtidos com as loterias federais vai para a saúde e outros programas sociais do governo? Pois é, na reportagem que vamos ver agora, você vai descobrir que quando alguém faz aquela fezinha, além de tentar a sorte, também investe no bem-estar dos brasileiros. Além de poder ganhar um bom dinheiro, quem aposta na timimania, modalidade de jogo das loterias federais, pode ajudar a melhorar a saúde no país. É que parte de tudo que é arrecadado com as apostas é repassado para o Ministério da Saúde. Entidades filantrópicas, como as Santas Casas de Misericórdia, recebem uma ajuda para melhorar o atendimento ao cidadão. É uma parceria com a Caixa, são recursos da loteria que têm que ser aplicados em ações de saúde e o Ministério abre uma inscrição. Neste ano, 185 entidades se inscreveram, hospitais filantrópicos, entidades, e vão receber o rateio desses recursos conforme a sua proposta. Desde 2012, quando a parceria com a Caixa Econômica Federal começou, o Ministério da Saúde repassa para essas entidades filantrópicas anualmente 3% do valor arrecadado com a loteria. Até hoje, mais de 35 milhões já foram investidos. E não é só a saúde que é beneficiada com recursos das loterias federais. Educação, saneamento básico, segurança e esporte são outras áreas que recebem parte dos valores arrecadados. Cada modalidade tem os seus fundos sociais específicos para os quais nós direcionamos uma parte da arrecadação. Dentre eles, por exemplo, o crédito cativo, também na parte de segurança, recebe também recursos, também o esporte recebe e também a seguridade social. A finalidade princípua das loterias é justamente angariar recursos para transferir parte deles para fundos sociais. Bom, nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri